Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser, Se é uma briga de momento, ou separação, você tem que me dizer, Quero ouvir a sua voz, me falando frente a frente, o que vai ser de nós, O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar, ou vai me esquecer, Você tem que resolver, se me quer ou vai abrir, a indecisão me mata, Você tem que decidir, vai, se teu amor acabou, diz pra mim, Mas não me deixa assim ser, e vou passar um mau pedaço, vou sofrer, Mas com o tempo vou parar, de enlouquecer, é pior, duvidar, e perder, Diz, que está na hora desse jogo se acabar, se é pra ficar, assim prefiro terminar, Mesmo te amando posso te dizer adeus. O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar, ou vai me esquecer, Você tem que resolver, se me quer ou vai abrir, a indecisão me mata, Você tem que decidir, vai, se teu amor acabou, diz pra mim, E vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar, de enlouquecer, É pior, duvidar, e perder, diz, que está na hora desse jogo se acabar, Se é pra ficar, assim prefiro terminar, mesmo te amando posso te dizer adeus. Adeus.